Bom dia pra você que me assiste, que me adora, bom dia pra você que não me assiste, mas me adora do mesmo jeito E bom dia pra você que tá aqui só pra ver minha queda, mas eu tô pra te dizer que eu levantei E hoje eu levantei com o gosto de ser amante, entendeu? Hoje eu acordei, menino, com a vontade de ser mulher de perigoso, entendeu? Hoje não tá de modo, tô fazendo zoada, entendo de receber ligação, se você me trair eu vou lhe pegar, vou cortar seu cabelo Eu acordei assim hoje, acordei por crime, mas tô trabalhando, já cheguei, vou tomar um cafezinho aqui, vou subir Entendeu, gata? É sobre isso, acordei pra ódio delas, acordei expirada hoje Bom dia, São Paulo Menina, eu tava olhando aqui, teve tanto compartilhamento essa questão do meu nome, desse vídeo que eu fiz falando meu nome Meu nome é bombom, gente, o nome que a manhã me deu, o nome de batismo, acho que não voga em nada o meu nome social Que eu sou chamada de bombom desde quando eu me entendo por gente Porque Pablo Henrique foi o nome que a manhã me deu Por ela se identificar com o nome e achar bonito, que todo mundo lá em casa tem o nome bonito, porque foi ela que deu Esse é um nome bem diferente, bem composto Aí pronto, ficou Mas todo mundo sempre me chamou de bombom Desde pequeno, não foi uma coisa da internet, foi uma coisa que já existia na minha vida Sempre foi bombom Ou se o povo me chamava de Henrique Minha família toda me chama de Henrique Mas não me chama de Pablo Aqui no trabalho o povo me chama de Pablo Que eu acho estranho isso, mas respeito, né? Que eles não conhecem o lado da internet, né? E nem quero Sabe quando você acorda com aquela vontade de aprontar? Foi eu hoje Pois, meu amor Nem sabe um fuxico empresarial eu faço Eu não me chamo bombom Eu vou fazer um fuxico empresarial qualquer coisa Porque eu tô assim agitada hoje Nem sabe o nome de Pablo eu faço um fuxico hoje Pode ser com quem for Vou fazer um fuxico Tô assim nervosa hoje, atacado Tem dia que eu acordo Tem dia que eu acordo, acordo Mas tem dia que eu acordo, acordando Ó, ó, e outra coisa que eu vou dizer pra você Viu, São Paulo é meio maluco, viu? 17 graus de manhã quando eu acordei Quando eu saí tava 27 Ó, me deixa Por isso que eu vou me embora Vou arrumar minhas colas aqui, ó Porrinho não parar, ó Porrinho não parar Tomando de 4 litros desse por dia Dá pra tu? Eu sei o que eu vou aprontar Fazer fuxico no nome dos outros Outra coisa Deixa eu esclarecer isso aqui O povo tá dizendo que eu não tô Olha, deixa eu esclarecer A única coisa que eu sinto falta Além da minha família E de meus amigos da Bahia É a minha independência Que eu conquistei dentro dela Então, tipo assim Eu conquistei minha casa Eu conquistei meus móveis Eu conquistei minha independência Dentro da cidade O respeito da pelas pessoas dentro da cidade Porque todo mundo me conhece lá Onde eu morava Então, tipo assim A internet me deu essa carta De eu ter o meu dinheiro De eu receber minhas visitas De eu ter minha casa boa Que eu tinha uma casa boa Com dois quartos Uma casa toda Tinha tudo na minha casa Não faltava nada Graças a Deus E aos encantados Não faltava nada na minha casa Então, assim Foi um quebra-cabeça Isso Sinto falta Porque eu tô recomeçando agora Entendeu, gata? Ó Eu não desfiz de nada Que eu construí lá A não ser a casa Aí eu desfiz Mas, tipo assim Os móveis eu deixei na casa de Gustavo Porque ele me ajudou a construir A ter Então, tipo assim As coisas que era Deu umas coisas Deu a Sueli Que foi uma pessoa que me ajudou muito Outras coisas eu dei A Alan Que foi uma pessoa também Que teve ali Aquela coisa toda Então, tipo assim As únicas coisas que eu sinto falta Era dessa dependência Que a internet me deu De ter o meu canto Ter minha casa Ter tudo do jeitinho que eu gosto Tipo, dava site e e-mail Fechava minha porta E ia dormir Ligava minha rica televisão Tava com meu boy do lado Tava ótimo, meu amor Entendeu? Quando não tinha boy Tinha Deca dentro de casa Então, tipo assim Deca sempre teve espaço dela Mas Deca sempre respeitou As minhas limitações Quando eu chegava em casa do trabalho Quando ela não trabalhava mais comigo Aquela Deca sempre teve um tempo Que trabalhou comigo Eu já tava tudo pronto Só fazia dormir Ia pra academia Voltava dormir O Gustavo ia lá A gente tomava um gin Dormia bêbado O dia era outra coisa Entendeu? Então, o que eu sinto falta É justamente essa questão De ter esse rolê aí Entendeu? Mas tudo se adapta Bestagem O Gustavo vem aí agora A gente toma o nosso gin Como a gente fazia Só são 15 dias Só são 15 dias Mas a gente toma o nosso gin A gente sai Mata a saudade Bestagem É que o projeto tá maior No caso A elevação é muito maior Do projeto que eu quero Tá dando certo Eu queria saber Vocês estão se inscrevendo No canal do YouTube Tá dando certo Os vídeos lá Tá bom Então, assim Pra quem começou agora Quatro palminhas pra mim Meu amor Entendeu? Pra quem achou Que eu não ia dar pra frente lá Que não ia durar uma semana Que só era botar a cara E aí Então, assim Eu sinto falta de algumas coisas E outras não Eu vejo que tudo na nossa vida É ciclos É necessário que uns terminem Para que outros comecem E assim vai É a vida Eu tô aqui pra somar Tô aqui pra ganhar Tô aqui pra perder Pra aprender Pra ensinar É sobre isso É sobre isso, entendeu? É sobre Não só finalizar ciclos E recomeçar Mas também Como conquistar Uma independência Fora da situação de conforto Que eu me acomodei A cidade, né? É... Fiquei lá quatro anos Da minha vida, né? Então, assim Todo mundo me conhecia Todo mundo me respeitava Se eu fosse que Se eu caia e se beba Todo mundo me botava Em um carro E molava pra casa Então, tipo assim Lá Eu sinto falta De muita coisa Mas também Aqui Vou conquistar Tudo com o tempo Vai demorar Vai ser árduo Vai Mas vou conquistar Igual Não tem babado Eu domino em qualquer espaço A baixa eu querer Ficou só de lá, né, meu amor? Então é isso Então bom dia Até mais tarde Se eu tiver força Que eu tô com o palmino Na gargantinha Gata Eu não vou pra academia Pegar peso Não sei também Não sei de dia de manhã Mas se eu tiver melhorzinho Vou pra academia hoje Se não Só semana que vem Como é que tá? Eu estou também Ah, então graças a Deus Só tá bem Só quero te informar uma coisa Sou namorado E eu tô namorando agora Com a Scobites Entendeu? Sim E sou amante da Budweiser Tudo isso? É Eu só quero te dizer isso Que eu tô namorando a Scobites E sou amante da Budweiser Que esse ninguém Eu tô achando que meu cupido O que ele escutou Foi a música de Maria Mendonça Porque ele só traz lixo Porque eu já vi uma coisa ruim Na minha vida Agora tem um zonco, meu amor Que passou por aqui Que só Jesus E eu, mulher Eita E em São Paulo Eu tô atrasada, viu? E em São Paulo Eu tô atrasada Porque a médica Me deixou de resgoto Três meses Sem poder fazer nada Sim Três meses Então assim Eu tenho que me valer Com minha mão, né? Sim Então E aí? Eu tô mais do caí Desde que eu cheguei em São Paulo Eu não tive relação com ninguém, meu amor Já tá quase chegando a junho, meu amor Seis meses Seis meses Não Essa vida Não quero saber mais Já disse a dona Maria aqui Que é uma mãe que eu tô aqui na empresa Entendeu? Que me dá café todos os dias de manhã E ó que eu chego na hora do almoço Eu não chego em qualquer horário Eu chego eu entre 12 horas 11 eu já tô na porta da loja Aí eu falei pra ela Desde janeiro, mulher Entendeu? Eu tenho que me meter em uma favela perigosa Aí pra baixo E a... Eu vou morar na civilização, mulher Eu tenho que me descer pra uma favela perigosa Ver se alguém me quer Não, não, não E eu vou pra onde? Então pro teu bairro? Aqui na Paulista Aqui na Paulista A gente não acha não, filha Não acha? Aqui na Paulista é um inferno Aqui na Paulista é a pior que tem Aqui eles querem fazer a linha Entrevista de IBGE Eles ficam perguntando Entendeu? O endereço Querem saber tudo Idade, peso É mais uma entrevista de emprego Do que uma transada É ok Difícil, viu? É difícil Meu Deus Quem tiver solteiro Entendeu? Quem tiver solteiro Tiver desimpedido, gente Quiser um aço e ter comigo Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui Não, eu não gosto de estudar aplicativo não Porque eu acho muito sugestivo Eu acho muito sugestivo Eu não gosto de coisas assim Eu sou difícil Eu gosto do contato físico e tal Minha segunda casa agora é o Mamadi Todo mundo sabe, né? Tô vivendo lá agora no Mamadi Tô quase abrindo um hostel do lado E botando meu colchãozinho Ficando por lá Que é onde a gente tem experiência Com outras pessoas, né? Porque Eu não sou nem feia, bicho Eu não sou nem judiada Eu trabalho Entendeu? Eu sou igual o Júlio Eu tenho três empregos Então assim Fica difícil, né? Que eu tenho aqui esse trabalho Tenho internet Ainda tenho dinheiro Que o pai Bozo manda pra mim Tenho três empregos E aí Fica difícil, viu? Fica difícil Tchau, tchau Fica difícil